Bom, voltamos à teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para responder as perguntas dos telespectadores. Estão conosco Cristina Marques, da Coordenação Geral de Vigilância Socio-Assistencial do Departamento de Gestão do SUAS, o Sávio Chaves, que é assessor técnico do SUAS e Luiz Otávio Farias, que é o Coordenador Geral de Vigilância Socio-Assistencial do Departamento. Vamos então à primeira pergunta, vamos começar com a Cristina para a gente seguir aqui a sequência. Vamos lá, Cristina. Meu nome é Maria Fernanda, sou Secretária Municipal de Assistência Social de Cabralha Paulista em São Paulo e gostaria de saber como incluir o secretário-executivo do Conselho no Cade Suas. O secretário-executivo tem de ser conselheiro? Porque aqui o secretário não é. Está errado? Não, Maria Fernanda, bom dia. Não está errado, está certíssima, até porque o secretário-executivo do Conselho não deve ser um conselheiro, deve ser um técnico. Bom, como cadastrar? Conforme a gente explicou antes, vocês devem acessar ao Cade Suas, lá na aba, o órgãos governamentais, clicar em Conselho, na hora que abrir, clica na aba Recursos Humanos, na frente do nome tem uma lupinha, clica na lupinha, coloca o CPF do secretário-executivo, lembrando que antes ele tem que, lá na aba Pessoa Física, ele já tem que ter sido cadastrado com todos os seus dados, e-mail, data de nascimento, RG, enfim, todos. E aí, clica na lupinha, coloca o CPF, aparecerá, então, o nome desse secretário-executivo, clica em inserir e aí ele vai aparecer lá na aba do Conselho e aí é só complementar os dados, colocar o cargo de secretário-executivo e ele estará cadastrado. Sávio, o Conselho Municipal de Assistência Social de Fortaleza recebeu a nova senha. No entanto, quando é digitada, é gerada a seguinte mensagem, credenciais do usuário incorretas. O que fazer? Bom, provavelmente tentou-se fazer acesso com a senha que não estava correta e bloqueou o acesso. Ele poderá clicar na função Esqueci Minha Senha e será enviado uma nova senha para o e-mail, aí ele repetirá o processo de trocar a senha, lembrando que não pode ser igual a senha anterior. Luiz, o técnico do CRAS pode ter acesso à senha do usuário e quais os limites de acesso que este técnico, no caso um assistente social, pode ter como deliberado? A pergunta é da Edilene Vieira, mas ela não diz de onde é. Bom, os técnicos do CRAS, como qualquer outro trabalhador de suas, ele pode sim ter acesso às senhas e ter um perfil. Agora, caberá sempre ao secretário municipal ou aos dirigentes lá na secretaria, aos diretores, determinar quais técnicos terão acesso e, obviamente, eles vão designar um perfil para esse técnico. Então, não quer dizer que esse técnico vai ter acesso a todos os sistemas. Cabe, então, à secretaria decidir qual técnico e a qual sistema aquele técnico pode ter acesso. Importante só destacar que, se, eventualmente, uma pessoa trabalha em mais de um município, ela só poderá ter acesso, só poderá ter perfil de acesso em um município. Isso é importante, porque, como o acesso é individual, toda a atribuição de perfil, tudo isso, vale para tudo. Então, se ele trabalhar em mais de um município, ele só poderá ter acesso em um dos municípios. Bom, Cristina, a pergunta é da Anne Gabriele Bezerra, de Jataúba, Pernambuco. O nosso município está sem senha para acesso ao Cade Suas, uma vez que a antiga senha, Cade, underline, Jatobá, underline, PE, não dá mais acesso ao sistema. Atualmente, o gestor do município não encontra-se vinculado no órgão gestor do Cade Suas. Como devemos proceder? Bom, esse também tem sido um acontecimento recorrente. E aí, neste caso, o município terá que enviar uma senha, uma mensagem para os e-mails redes.suas.gov.br ou monitoramentos.suas.gov.br ou nos contactar por meio dos telefones que estão na página principal do Censo Suas 2011. E aí, no telefonema ou por meio do e-mail, ele terá a nova senha de acesso. Sábio, Fábio S. Oliveira, de Apuarema, na Bahia. Pergunta é a seguinte, foram feitas as atualizações no Cade Suas há oito dias, mas ainda não recebia a senha. O que fazer? Fábio, primeira coisa, verifique a sua caixa de spam. É possível que a gente já tenha, se sua atualização foi feita corretamente, todas as abas que devem ser preenchidas foram preenchidas e foi feita a vinculação com o órgão gestor, a senha certamente, a gente tem enviado essa senha em até 48 horas, a partir do momento da atualização. Então, se você verifica a sua caixa de spam para ver se esse e-mail já não está aí no seu e-mail, mas na sua caixa de spam. Se não estiver, dê mais uma conferida no seu Cade Suas, que pode haver algum campo obrigatório, alguma coisa que não foi preenchida. Se não der certo, que é improvável, você receberá em 48 horas, se voltar a atualizar, entre em contato conosco, nos contatos que a Cristina já passou. Luiz, a Eliane Assaré, do CRAS, de Assaré, pergunta, como preencher no censo os grupos de fortalecimento de vínculos para grupos que são feitos fora do CRAS? Bom, o que a gente recomenda, o que está posto no manual é o seguinte, se você tem um grupo que ele é executado fora do espaço físico do CRAS, mas ele é feito com a equipe técnica do CRAS, ou seja, assistente social, são os recursos humanos do CRAS, que vão lá, que conduzem o grupo, que fazem toda a atividade, então, isto deve ser contabilizado lá no questionário como atendimentos realizados pelo CRAS. Caso essa atividade fora, ela seja apenas referenciada ao CRAS, mas seja totalmente executada por uma equipe que é externa ao CRAS, nesse caso, não deve ser contabilizado como atendimento do CRAS. Bom, Cristina, eu acho que já essa resposta já foi até feita, mas é bom reforçar, porque se há dúvidas, né? Recebemos a senha do secretário, porém a mesma encontra-se bloqueada devido a acessar cinco vezes. Como faço para desbloquear e adquirir uma nova senha? Bom, você deve, a quem perguntou, você deve ir até a página do SAA, que é aquele endereço, http2.com.br, aplicar.com.mds.gov.br, barra, SAA, traço, web, colocar o CPF do gestor ou do conselho, conforme o caso, no campo usuário e clicar em esqueci minha senha. Imediatamente, o e-mail, a senha será enviada para o e-mail cadastrado na aba física do cadastro do presidente do conselho ou do secretário. Sávio, não diz de onde é, mas é o seguinte, em nosso município, quem faz o preenchimento do Demonstrativo Anual Físico Financeiro Suas Web é o contador do município, que não trabalha na Secretaria de Assistência Social, portanto, não está cadastrado no Cade Suas. Com a nova política de senhas, este servidor não poderá mais realizar o preenchimento desse instrumento? Só pode receber senhas pela nova política quem faz parte da Secretaria de Assistência ou do Conselho. No caso do preenchimento do Demonstrativo, o contador poderá apoiar a Secretaria nesse preenchimento, mas o preenchimento, até antecipando tanto o plano de ação quanto o demonstrativo, deverá ser preenchido obrigatoriamente pelo administrador titular. Então, reforçando, o contador não pode receber uma senha para fazer isso. Ele vai poder apoiar o gestor nesse preenchimento. Luiz, gostaria de saber se o sistema Cade Suas aceita um profissional técnico, como, por exemplo, um assistente social ou um psicólogo, ser cadastrado no Cras de dois municípios. Você já adiantou que não. Isso pode trazer algum problema para o preenchimento? É, na realidade, ele pode, no Cade Suas, estar vinculado, sim, a mais de um Cras ou em municípios diferentes. Isso, o que impede é dele ter senha, perfil de acesso aos sistemas e mais de um município. Hoje, a carga horária, por lei dos assistentes sociais, é de 30 horas. Alguns municípios têm concurso também para 20 horas. Então, em teoria, é possível que uma pessoa trabalhe em mais de um município. Nesse caso, ela deve, sim, estar vinculada ao seu respectivo local de trabalho nesses dois municípios. Porém, só poderá ter senha de acesso aos sistemas em um dos municípios no qual ela trabalha. Bom, Cristina, o município não recebeu a senha do Conselho, pois as informações que estavam no Cade Suas estavam desatualizadas. Essas informações foram atualizadas, incluindo, inclusive, um novo e-mail. Mas, até o momento, não se recebeu a senha. O que fazer? Bem, conforme o Sávio já explicou, depende do dia que foi feita essa alteração. Por quê? No momento em que se faz uma alteração no Cade Suas, é necessário aguardar por volta de 48 horas para receber a senha naquele e-mail cadastrado. E aí, a gente volta a salientar da importância de ver, olhar lá na caixa de spam ou lixo eletrônico, porque os provedores Hotmail, Gmail, Ball e a RU costumam mandar a mensagem de senha para essa caixa de spam e isso não é do controle do Ministério. Bom, eu tenho duas últimas perguntas aqui que eu gostaria que o Sávio respondesse, porque acho que elas se complementam, para a gente poder encerrar e dê tempo, então, de vocês fazerem as considerações finais, porque o nosso tempo está bem curto, estamos chegando ao fim. Sávio, quero saber como adquirir o catálogo de perfis e o número da portaria que fala sobre a nova política de senhas que você falou. Especificou aqui. E o secretário estava como presidente do Conselho, então foi gerada a senha para o Conselho e agora não conseguimos autenticar a senha do gestor. Qual o procedimento? Bom, então vamos lá. A portaria é a portaria número 15 de dezembro de 2010, número 17 de dezembro de 2010. Ela está disponível no mesmo local onde está disponível o catálogo de perfis. Vocês vão acessar a página da Rede Suas, na direita, na coluna Saiba Mais, que vai Saiba Mais, vai ter um link para a política de senhas. Lá você vai ter tanto a portaria quanto o catálogo de perfis. Quanto ao município, provavelmente essa atualização foi feita posterior ao recebimento da senha. Então, ele vai receber uma nova senha. A todo momento que se atualiza o catálogo de suas, em 48 horas nós geramos uma nova senha e enviamos para os municípios que fizeram essa atualização. Bom, gente, o nosso tempo realmente está no fim. Eu gostaria, então, que cada um fizesse uma consideração final, bem rapidinha, a gente começando, então, pela Cristina. Bom, gostaria de agradecer a todos os telespectadores que estiveram aqui nos acompanhando, dizer que chamar a atenção para os prazos, os questionários da gestão municipal, do Conselho e do CRAS. O aplicativo será fechado no dia 18 de novembro, por isso a gente pede atenção a esse prazo. e também nos colocar à disposição por meio dos telefones e do e-mail que estão disponíveis lá na página do Censo Suas. Obrigada a todos. Sávio? Bom, agradecer a paciência de vocês durante essa manhã. Dizer que nós estamos à disposição de todos os contatos que nós já passamos aqui para tentar tirar toda e qualquer dúvida que vocês têm em relação à nova política de senha. Luiz? Bom, agradecer a NBR, a Renata, agradecer a todos que estão nos assistindo e fazer aqui um apelo. Nós estamos ainda com o nível de preenchimento do Censo bastante abaixo do que seria desejável já para o prazo decorrido. Nós temos ainda 50% dos municípios, aproximadamente, que ainda não preencheram. Então, fazer este apelo. Fazer um apelo também a tantas secretarias, mas em especial aos conselhos, que atualizem seus dados no Cade Suas. Nós temos ainda uma quantidade muito grande de conselhos que estão com os dados desatualizados, que não têm o e-mail do presidente do conselho, então isso impede de receber a senha. Então, principalmente isso, atualizem seus dados no Cade Suas, porque isso facilitará todo o processo, tanto de cadastro no SA para a validação da nova senha, quanto de preenchimento do Censo Suas. Bom, agradeço muito a participação de vocês conosco aqui nesta teleconferência. Obrigada. Obrigada. Bom, e agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou. E o MDS agradece à TVNBR pelo espaço. E voltamos então em breve com mais uma teleconferência. Para você, um bom dia. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.